Há música de estima que eu tinha que imaginar e portanto é só Por isso não vou jogar? Não, não gosto de jogar Eu gosto de Youtube mas... Como é que veste no Youtube? Vejo imensos caráxer de máquina, sei e... Vejo que veste no Youtube Quais horas... Por isso não é que veste no Youtube? Eu gosto de ver imensos Youtube Não gosto de ver no Youtube Vem ganhar nada Por isso não é que veste Por aí umas 10 horas por semana Ok Obrigado